Não consigo juntar mão direita e mão esquerda ao mesmo tempo na hora de tocar violão. Eu acerto o ritmo, erra os acordes. Eu acerto os acordes, erro o ritmo. Não tenho sincronia nas duas mãos. Se você tá com essa dificuldade, assiste esse vídeo aqui até o final. Fica aqui comigo porque hoje eu vou te ensinar três passos muito simples que se você colocar em prática da maneira com que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai conseguir juntar mão direita e mão esquerda ao mesmo tempo e tocar suas músicas preferidas no violão do início ao fim sem errar nada. Meu nome é Rafael, eu sou músico, sou especialista em ensinar as pessoas a tocar violão de uma forma simples, de uma forma descomplicada. E já aproveita que você tá aqui comigo, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e também entra no meu canal de Telegram oficial Rafa do Violão. Telegram é um aplicativo gratuito, muito simples de baixar, onde eu compartilho áudios exclusivos, dicas, sacadas, além de avisar sempre que sai um vídeo novo aqui no meu canal em primeira mão. Assim você não corre risco de perder nada do que tá rolando. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Pra gente começar, eu sei que você tá super ansioso pra conhecer, entender os três passos que vão fazer você sincronizar a mão direita e a mão esquerda ao mesmo tempo pra tocar suas músicas prediletas sem errar. Só que antes de te ensinar esses três passos, tem uma coisa que é muito importante e que você precisa entender. O que você faz de errado que gera essa dificuldade de juntar a mão direita e a mão esquerda ao mesmo tempo na hora de tocar violão. Por que que isso acontece? Na hora de você tocar, você acaba errando o ritmo ou os acordes não conseguem juntar as duas coisas ao mesmo tempo. E por que que você tem que entender o que você tá fazendo de errado? Porque uma vez que você entendeu o que você tá fazendo de errado, você não vai mais cometer esse erro e os três passos que eu vou te ensinar vão fazer muito mais sentido. Você vai aplicar ele de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e muito mais eficiente, porque você não vai tá fazendo da maneira errada mais e só da maneira correta a partir de agora. Então presta bastante atenção em tudo que eu vou te falar a partir de agora. Então vamos lá. O que que você faz de errado que gera essa dificuldade de juntar a mão direita e mão esquerda ao mesmo tempo na hora de tocar violão? Pra te explicar isso, eu vou utilizar aqui uma analogia. Então pensa aqui junto comigo. Bom, sincronizar a mão direita e a mão esquerda ao mesmo tempo na hora de tocar violão é igual você aprender a dirigir. Você não entra no carro, liga o carro e sai dirigindo por aí. Você vai até uma alta escola, lá você vai ter um instrutor e ele vai te dar um treinamento, um passo a passo pra você treinar, desenvolver novas habilidades ao mesmo tempo e aprender a dirigir. Então você entra no carro, você vai aprender como ligar o carro, depois você vai ter que aprender como apertar a embreagem e soltar ela no tempo correto depois que você aprender a engatar a primeira marcha pra você sair com o carro sem deixar o carro morrer, senão você não consegue nem sair do mesmo lugar. E depois que você fez esse treinamento de sair com o carro e soltando a embreagem, engatar a primeira marcha certinho, você vai aprender a passar a segunda marcha no carro e assim por diante você vai desenvolvendo novas habilidades. Sempre passo a passo uma coisa de cada vez. Você pode ter mais dificuldade em alguns dos passos quando você estiver fazendo o seu treinamento? Sim, claro, você pode ter mais dificuldade de aprender a sair com o carro ou você pode ter mais dificuldade de passar a segunda marcha do carro. Mas o fato é, se você seguir esse passo a passo, você vai desenvolver essas novas habilidades e vai aprender a dirigir. Algumas pessoas um pouco mais rápido, outras levam um pouquinho mais de tempo. Mas se seguir o passo a passo, não tem erro e você vai conseguir aprender a dirigir. E sincronizar a mão direita e a mão esquerda na hora de tocar violão funciona exatamente da mesma maneira. Também existe um passo a passo. Só que a grande maioria das pessoas não sabem que existe esse passo a passo e não sabem disso por dois motivos. O primeiro motivo é quando você tenta aprender a tocar violão sozinho. Tenta juntar a mão direita e a mão esquerda e tocar suas músicas prediletas sozinho, pela internet ou através de uma revistinha. E aí você não sabe direito por onde você deve começar. Se você deve aprender os acordes, decorar os acordes, conhecer cada um deles. Se você deve começar pelo ritmo. Eu mesmo cometi muito esse erro no início do meu aprendizado. Eu tentei aprender sozinho. Eu tentei juntar a mão direita e a mão esquerda. Eu tentava tocar a música tudo junto e misturado ao mesmo tempo. E foi virando uma bola de neve. Você começa a entrar na base da tentativa e erro. E eventualmente você até consegue concluir a música, tocar com a mão direita e mão esquerda, sincronizadas ao mesmo tempo. Mas leva muito mais tempo. E no final você não sabe exatamente qual foi o processo para você chegar nesse caminho. Você não vai saber exatamente qual foi o passo a passo, o degrau por degrau que você subiu, até conseguir tocar a música sem errar do início ao fim, juntando a mão direita e a mão esquerda, o ritmo e os acordes. Então pode dar certo? Pode dar certo. Mas vai levar muito mais tempo. O segundo motivo é você aprender a sincronizar as duas mãos utilizando métodos tradicionais. O que é um método tradicional? Quando você vai numa escola de música, num conservatório musical, com um professor particular, não tem nada de errado com os métodos tradicionais. Até porque tem muitas pessoas que aprendem a tocar violão dessa maneira. Só que um método tradicional, ele tem um grande porém. Ele leva muito mais tempo para você desenvolver essas novas habilidades e juntar as duas mãos ao mesmo tempo na hora de tocar violão. Porque em primeiro lugar no método tradicional, você tem que desenvolver as habilidades teóricas, aprender campo harmônico, as notas musicais, partituras, escalas, decorar os acordes. E a teoria, nesse caso, não vai te ajudar a sincronizar a mão direita com a mão esquerda. Não é que a teoria não é importante, mas ela é importante em outros momentos. Na hora de tocar, na prática, o que você precisa mesmo é de um passo a passo específico e bem simples para você desenvolver essas novas habilidades de juntar a mão direita, o ritmo com a mão esquerda, os acordes e conseguir tocar as músicas do início ao fim sem errar. E é isso que eu vou te ensinar a partir desse momento nesse vídeo. Sabendo disso, quais são os três passos que você precisa saber para sincronizar as duas mãos e tocar violão sem errar, tocar suas músicas sem errar. Se você estiver com o seu violão, pega ele para você treinar junto comigo e já colocar em prática a partir de agora. E se você estiver sem o violão, faz o seguinte, assiste esse vídeo aqui com bastante calma, com atenção até o final e depois você aplica exatamente como eu vou te mostrar. Tem que ser da maneira com que eu vou te ensinar agora. Primeiro passo, aprender e decorar o ritmo da música. Você tem que aprender e decorar o ritmo da sua música. Você tem que ficar fluente no ritmo da sua música. Você tem que dominar o ritmo da sua música. Por quê? Você tem que fazer o ritmo durante a música toda. Então se a sua música tem dois, três, quatro, cinco minutos, você vai manter ele de uma forma constante, consistente, na mesma velocidade, com os mesmos movimentos, durante a música toda. Portanto, você dominar essa situação vai fazer você ter muito mais facilidade na hora de juntar os acordes e sincronizar as duas mãos. Porque você vai deixar o ritmo no seu piloto automático. Ele vai lá meio que sozinho. E aí você vai ter até mais atenção ali nos acordes, no som. Vai sobrar espaço para você ter mais atenção aqui na outra mão na hora de tocar violão. Isso vai facilitar muito. Então você tem que treinar e dominar o ritmo da sua música. Como que você sabe que você está fluente no ritmo da sua música? Independente da sua música preferida, do seu estilo musical. Você tem que estar fazendo o ritmo. Eu vou usar aqui o ritmo pop rock como exemplo. É esse ritmo. de uma forma constante, sem parar, sem alterar a velocidade. Ou seja, eu vou fazer ele durante três, quatro minutos na mesma velocidade, com a mesma intensidade. Eu não estou tocando mais rápido, nem mais devagar, nem mais forte, nem mais fraco. Isso significa que eu dominei o ritmo. Então esse é o primeiro passo. Você tem que aprender e decorar. Dominar o ritmo da sua música. Se você não sabe como treinar um ritmo da forma correta, se você ainda não treinou um ritmo, se você não domina o ritmo da sua música, eu já fiz uma aula completa falando exatamente como dominar o ritmo, como treinar o ritmo da forma correta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, você pode ir lá, clicar no link e conferir essa aula. O segundo passo é você aprender e decorar os acordes da música. Você tem que estar fluente em cada acorde da sua música. Não importa se ela tem um acorde, dois acordes, três acordes, quatro, cinco, seis, dez, quinze ou vinte acordes. Você tem que estar fluente em exatamente todos os acordes da sua música. Eu vou te explicar o porquê. Se você conhece três acordes da sua música, você está dominando esses três acordes, mas tem apenas um acorde que você ainda não dominou, o que vai acontecer é que você vai travar exatamente nesse acorde, porque ele não está fluente. E na hora de você fazer o ritmo e passar para aquele acorde, você vai acabar parando o ritmo, tentando lembrar como colocar o dedo, o acorde, a casa aqui corretamente, para tirar o som daquele acorde. E aí você não vai ter essa sincronia da mão direita com a mão esquerda. Então tem que estar fluente em cada um dos acordes da sua música. decora cada um deles de uma maneira que você consiga montar e desmontar cada um deles, e que o som de cada um deles esteja bem lindo. E aí você sabe que você decorou os seus acordes. Se você ainda também não sabe como decorar um acorde, faz o seguinte, eu também já gravei um vídeo completo falando só sobre esse assunto, como decorar cada acorde. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode clicar nesse link depois que assistir esse vídeo, e também conferir se você já sabe decorar cada um dos seus acordes, colocar em prática para você deixar o passo número 1, que é decorar e aprender o ritmo, e o passo número 2, bem fluentes. Esses dois passos são praticamente um pré-requisito. Para o passo 3 funcionar, o passo 1 e o passo 2, tem que estar fluente. Tem que saber o ritmo da música, estar fluente nele, e tem que saber os acordes da música, estar fluente nele. O terceiro passo é você juntar o ritmo com as trocas de acorde da sua música. Vou te explicar exatamente como você deve fazer isso, bastante atenção, porque nesse passo tem muitas pessoas que acabam queimando algumas pequenas etapas, e aí não vai funcionar da maneira correta. Para você criar essa sincronia, você precisa seguir exatamente essas regrinhas que eu vou te passar antes de iniciar o treinamento na prática. Então, regrinha número 1, tem que estar fluente no passo 1 e no passo 2, como eu já falei nesse vídeo. Regrinha número 2, você vai tocar duas vezes o ritmo para cada troca de acordes. Para cada acorde que a gente for treinado, a sua música, você vai utilizar sempre duas vezes o ritmo. Não importa se na sua música, o dó maior é cinco vezes, depois o outro acorde é uma vez, depois o outro é quatro vezes o ritmo, ou se você nem sabe quantas vezes é para cada um. Na hora de treinar, para você ganhar essa nova habilidade de juntar mão direita e mão esquerda, quanto mais padrão tiver o seu treinamento, mais facilidade, porque você vai evitar de ficar pensando, será que é uma vez? Será que é duas vezes? Será que é três vezes? Então, duas vezes para cada um é suficiente. Três vezes você vai fazer tempo demais um acorde e não vai treinar o suficiente ali, mudar de um acorde para o outro e criar essa sincronia. Uma vez fica muito rápido e pode ser que você olha um lado e acaba perdendo o outro. Então, duas vezes dá tempo de você fazer um acorde, manter a sua consistência do ritmo e passar de acorde. Dá até para antecipar e fazer um acorde pensando no outro acorde. Então, essa é uma regra importante, duas vezes o ritmo para cada acorde que você tocar. A próxima regrinha é a seguinte, você deve anotar todas as trocas de acorde da sua música. O que são as trocas de acorde? É quando eu saio de um acorde e vou para o outro. É bem simples, pega a letra e a cifra da sua música, dá uma olhada, vê quantos acordes tem. Tem o Dó, tem o Sol, tem o Lá menor e tem o Fá. Vou usar esses quatro acordes aqui como exemplos. Vamos supor que a minha música tem Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior durante a música toda. Na minha letra e cifra, eu vou pegar do primeiro acorde e vou até o segundo. Isso é uma troca de acordes. Então, tem Dó e o próximo acorde é o Sol maior. Eu anoto Dó e Sol maior. Ou seja, eu vou anotar os pares, as duplas, as trocas de acorde. O momento que eu tenho que sair de um acorde e chegar no outro, para eu fazer essa jogada ensaiada. E eu não vou treinar a música inteira, eu vou treinar somente esses pares para criar essa habilidade da mão direita junto com a mão esquerda. Isso vai facilitar demais, porque você está fazendo uma jogada ensaiada. Você está ensaiando a sexta do jogo, para na hora de tocar a sua música, você já saber exatamente o que você vai fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. Então, anota cada troca de acordes. No meu caso do exemplo, tem do Dó para o Sol, depois do Sol para o Lá menor, Sol e Lá menor é outro par, depois Lá menor e Fá, outro par, e depois Fá maior e Dó maior, outro par. Lembrando que a sua música pode ter mais ou menos acordes, isso não importa. O importante é você anotar cada troca de acorde que tem na sua música. Uma vez que você já sabe que tem que fazer duas vezes o ritmo, sabe que tem que estar fluente no passo 1 e no passo 2, e sabe que você tem que anotar todas as trocas de acorde da sua música, os pares de acordes, você vai começar a treinar. E aí, você tem que lembrar de duas situações. Não pode, de maneira nenhuma, treinar rápido, porque você não está tocando a música, não interessa se a música é rápida. Você está treinando para desenvolver uma habilidade para tocar a música com mais facilidade. Então, velocidade, assim como dirigir, depois que você aprende a dirigir, se a rodovia pede lá 100km, você coloca 100km por hora. Se ela pede 40, você vai a 40km por hora. Tocar violão é da mesma maneira. Se você aprende a sincronizar as duas mãos, na hora de acelerar, porque a música é um pouquinho mais rápida, você só vai acelerar os mesmos movimentos, a mesma coisa que você treinou. Agora, se pede um pouquinho mais devagar, você vai fazer o mesmo movimento e as mesmas coisas, só que um pouquinho mais devagar. Deu para entender essa parte? Então, tem que treinar devagar. Agora, tem mais uma coisa muito importante. Não pode parar o ritmo na hora de passar de um acorde para o outro. Não pode parar o ritmo de maneira nenhuma, senão você vai viciar em passar de um acorde para o outro dessa maneira. Você vai fazer o ritmo certo, o acorde certo e ficar parando. E aí, na hora de tocar a sua música, ela vai ficar toda picotada, toda em pedacinhos. A cada troca de acordes, você vai ficar parando. Isso não é legal de acontecer, isso não é sincronia entre as duas mãos. Sincronia é você fazer o ritmo e passar de acordes sem parar. Portanto, a gente vai treinar devagar e sem parar o ritmo. Fechado? Vou pegar aqui a minha primeira troca de acordes. Você pega a troca de acordes da sua música, pode ser qualquer uma delas. Vou utilizar aqui dó maior e sol maior como exemplo prático. Você vai pegar o primeiro acorde, montar o primeiro acorde que você já decorou, que você já está fluente. O ritmo você já vai estar fluente, independente do seu estilo musical. No meu caso, eu vou utilizar o ritmo pop rock, que é esse aqui como exemplo, poderia ser qualquer outro. E eu vou fazer duas vezes o ritmo para cada um desses acordes. Então, dó maior, duas vezes. Finalizei as duas vezes do ritmo, eu vou passar para o próximo acorde sem parar o ritmo. Bem devagar. Um, dois, três, quatro. E passo. E passo. Uma vez. Duas vezes. Passo. Uma vez. Duas vezes. E passo. Uma vez. Duas vezes. Passo. Uma vez. Duas vezes. Completa o ritmo e passa. Você deve trocar o acorde, o novo acorde, o próximo acorde, vai começar sempre no primeiro movimento do ritmo. Geralmente é o polegar. Se você usar a palheta, geralmente é aquela primeira palhetada um pouco mais forte. Aquela palhetada que você vai tocar todas as cordas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou me habituando, me acostumando com essa movimentação e isso vai se tornar cada vez mais simples, mais prático e mais natural. O que significa que na hora que cair essa troca de acorde na música, você vai estar fazendo o ritmo e você vai fazer exatamente o que você treinou no seu passo a passo. Dominou essa primeira troca de acordes, somente depois de dominar essa primeira troca de acordes com ritmo, é que você vai avançar para a segunda troca de acordes. Então, no meu caso, Sol maior e Lá menor e vou repetir esse processo. Sol maior, duas vezes, bem devagar, Lá menor. E assim por diante com todas as trocas de acorde da sua música. Agora, qual é a velocidade ideal para você treinar o ritmo? Será que eu estou treinando muito rápido? Será que eu estou treinando muito devagar? A velocidade ideal é a velocidade que você conseguir trocar de um acorde para o outro sem errar as trocas de acorde e sem parar o ritmo. Portanto, começa bem lento. Porque o importante é você treinar corretamente e não você treinar rápido. A velocidade você vai acrescentando aos poucos. Uma vez que você dominou o ritmo e a troca de acordes em uma determinada velocidade, que está bem confortável, você simplesmente acelera mais um pouquinho. Dominou nessa velocidade? Acelera mais um pouquinho, até você chegar na velocidade ideal para a sua música, da sua escolha. Quantas vezes e quanto tempo eu devo treinar cada uma dessas trocas de acorde com o ritmo? Bom, você deve treinar as trocas de acorde até você dominar, até você ficar fluente, para depois você passar para uma próxima, para uma próxima e assim por diante, até você concluir todas elas e aí você vai estar apto a tocar a sua música com muito mais facilidade, juntando a mão direita e a mão esquerda ao mesmo tempo. Então, pega uma troca de acordes, às vezes você vai treinar uma troca de acordes, pouco tempo ela já vai ficar boa, você vai dominar ela, aí você passa para a próxima. Se você tiver mais dificuldade na outra, se ela demorar um pouquinho mais, você treina um pouquinho mais, dá mais ênfase nela. Liga lá o ponto de atenção nela e bota no modo treino, treina, repete mais vezes. Um tempo muito bom para você treinar, em quantidade de minutos, são 5 minutos no cronômetro, não é 5 minutos mental, porque senão a gente faz 1 minuto e acha que fez 5 minutos. 5 minutos no cronômetro, chega a cansar até você fazer uma troca de acorde para o outro com o ritmo. Devagar, sem parar, 5 minutos cada troca de acorde. Você vai ver como você vai dominar cada uma delas. Se você vê que tem alguma delas que você ainda está ali engasgando, patinando um pouquinho, que você precisa treinar um pouquinho mais, você treina um pouco mais de minutos nela. Dobra o treino, treina 10 minutos. Lembra sempre de fazer algumas pausas entre esses minutos para você não cansar tanto a mão de fazer o mesmo movimento. Então, a cada 2, 3 minutos, tira ali 30, 40 segundos para você relaxar as mãos e voltar aos seus treinamentos. E para finalizar, só mais duas coisas. Lembra de seguir exatamente o passo a passo que você vai dominar cada uma dessas etapas e após dominar o passo 1, passo 2 e passo 3, você vai conseguir sincronizar a sua mão direita com a mão esquerda. Lembra de não pular nenhuma etapa e seguir exatamente tudo que eu te ensinei aqui nesse vídeo que vai dar certo. E uma dica rápida é o seguinte, se você estiver fazendo uma música, mas não for ritmo de acordes, pode ser uma técnica de dedilhado, por exemplo, utilize o mesmo sistema, a mesma ideia, o mesmo conceito. Treina a técnica do dedilhado ou de solo, caso for um solo, até você dominar os movimentos, ter certeza de que você está fluente, para depois treinar os acordes, as trocas de acordes da sua música e aí juntar a mão direita com a mão esquerda. Uma coisa de cada vez. Se você tentar fazer tudo junto, misturado, ao mesmo tempo, você vai acabar entrando na base da tentativa e erro novamente e provavelmente você vai ter dificuldade na hora de sincronizar as duas mãos. Portanto, sempre use o mesmo conceito. Mão direita, treina, deixa fluente. Mão esquerda, deixa fluente, para depois você juntar as duas ao mesmo tempo, que você vai ter muito mais facilidade. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou dessa aula, se você está saindo aqui 1% melhor do que você entrou, do que você chegou aqui junto comigo nesse vídeo, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com a galera, com o máximo de pessoas possíveis, com seus amigos, com a galera da sua família, com alguém que você sabe que quer aprender a tocar violão, com alguém que toca violão e está passando por essa dificuldade. Compartilha o máximo possível esse vídeo aqui, para dar aquela força. Também se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, entra no meu canal de Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Me segue nas redes sociais, no Facebook, Rafa do Violão, arroba Rafa do Violão no meu Instagram. E principalmente, deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, falando o que você aprendeu, o que você curtiu nessa aula aqui. E também deixe a sua sugestão de um próximo tema, para um próximo vídeo, de uma dificuldade que você tem, que você esteja passando aí nesse momento no seu aprendizado do violão. Quem sabe pode ser o tema do meu próximo vídeo. Fechado? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve.